Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo tudo jóia, graças a Deus. Melhor agora que vou bater aquele papo legal com vocês, ouvindo esse som do Kennedy e também o canto dos pássaros. Olha só que maravilha, gente! Lindo, né? Hoje eu trago para vocês um perfume maravilhoso, elegante, fresco, leve, um floral delicioso para pessoas elegantes e chiques como nós aqui do canal Siga Esse Cheiro. Se vocês já são inscritos no meu canal, gente, eu agradeço do fundo do meu coração. Se você está chegando agora, eu agradeço do mesmo jeito. Muito obrigada por estar aqui. Se inscreva. Não esqueçam de compartilhar, de deixar o seu comentário. E no final do vídeo, se você gostar, dê o seu like, porque é muito importante para o canal. Eu sou a Yolanda Ferreira e este é o seu canal Siga Esse Cheiro. E vamos para o vídeo. Qual perfume, Yolanda, que você vai apresentar para nós? Esse aqui, gente. Unite Dreams Love Yourself da Benetton. A Benetton, gente, é uma casa italiana. E eu gosto muito porque os perfumes são bons. E o preço também é acessível ao nosso bolso. Esses perfumes têm muita qualidade, tá, gente? O primeiro desses perfumes que eu conheci foi o Color Blue, que eu tenho até hoje. Que é um cítricozinho maravilhoso. E o Night Dreams Love Yourself é um floral frutado feminino que foi lançado em 2014. As notas de saída são framboesa, pera, bergamota e damasco. As notas de coração são rosa, fresia e jasmin. E as notas de fundo são almiscas, sândalo e âmbar. Yolanda, o que você me diz desse perfume? Eu digo que ele é um perfume muito elegante. Ele é intimista, mas é sofisticado. Ele exala moderadamente, mas ele fixa bastante. E ele deixa você com um cheiro de jardim, sabe? Aquele jardim cheio de flores. Ele tem, gente, a sensação daquelas rosas frescas, orvalhadas. Aquelas rosas que acabamos de colher. Então, essa é a primeira característica desse perfume. A saída dele, gente, é uma saída cítrica, adocicada, cremosa. Por quê? Porque ele tem a framboesa, que dá o cítrico dele. E a bergamota, que é um cítrico doce. E o damasco, que também tem um pouquinho de cítrico e um ar doce. Esse perfume, eu creio que ele foi feito para agradar gregos e troianos, né? Até jovens e pessoas de mais idade. Por que você diz isso? Eu digo porque, na saída, a framboesa e a pera com a bergamota, ela dá um ar bem jovial e cremoso no perfume. Já o damasco, ele já é um doce mais maduro. Então, ele agrada pessoas, com certeza, mais maduras. Aí, vamos por coração. A rosa. A rosa, a fresa e o jasmin é um buquê maravilhoso que dá um certo ar clássico no perfume. Um certo ar bem chique. E o fundo. Almisca, sandalo e âmbar. O sandalo e o âmbar dá um ar bem sensual ao perfume. E o almisca dá aquele frescor, aquele ar clean, aquele ar de limpeza no perfume. Gente, se vocês ouviram um barulhozinho, porque o meu pedreiro está trabalhando aqui. Eu estou dando graças a Deus que eu, assim, termino a minha obra. E vamos lá. Esse perfume serve de assinatura para pessoas que gostam de perfumes leves, de perfumes que, apesar de serem perfumes suaves, eles não passam despercebidos. Eles são marcantes. Então, é o caso desse perfume aqui. Então, anda com quem que esse perfume se parece, para que eu tenha uma ideia de que perfume, se eu quiser comprar. Gente, logo de cara, ele me lembra o Nina. Aquela maçãzinha rosa da Nina Witch. E também, ele lembra bastante quem? O nude buquê da Zara. Se você gosta do nude buquê da Zara, ou do blue buquê do Miss Dior blue buquê, você vai amar esse perfume. Ele lembra muito. E é uma opção, gente, mais barata. Esse meu é de 50ml. E, assim, valeu cada centavo que eu paguei por ele. Então, se você é fã do Miss Dior blooming buquê, ou do Zara nude buquê da Zara, você vai gostar desse daqui. Se você também gosta do Nina, aquela maçãzinha, você também vai gostar dele. Se você é jovem, se você já é um pouco mais madura, mas gosta desse ar jovial no perfume, gosta dessa vibe, né, moderna, porém elegante, você vai amar esse perfume. E o Night Dreams Youself, Love Youself, da Benetton. O mundo, o estado colorido da Benetton, né, que está escrito aqui nessa tarja verdinha. E os frascos são assim, eles não são muito enfeitados, mas eu acho uma gracinha. Tampinha bonitinha, com a logo aqui da casa. Enfim, essa é a resenha que eu trago pra vocês. E estamos chegando ao final de mais um vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem esse perfume, se você conhece essa casa, fala aí nos comentários. Se você gosta, o que você acha que... Em que que você acha que ela é boa? Em que que você acha que ela peca? Vamos bater um papo aí nos comentários. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada por chegarem até aqui comigo. E não esqueçam de deixar o like, ok? Até o próximo vídeo.